Boa tarde pessoal, boa tarde pessoal, estou aqui na praça de eventos, olha só Praça de eventos aqui, já escurecendo, já a Maria Júlia Olha o tamanho Está sendo gravada, está sendo filmada Não vai fazer como tu fizesse naquela saída pra Solana não Dá tchau aqui, dá tchau Aqui ó, pessoal Pro YouTube, YouTube, YouTube Cadê vovô? Papá Vovô Tietê Tietê Quem mais papai? Papai Pergunta o teu pai se está bonita, pergunta Pergunta o teu pai se está bonita Papai Oi Papai Vixe como a negra está bonita a negra de pai Vai ali pra frente, vai Vai Está bonita Vixe como está Olha Está bonita Pergunta o teu pai se está bonita Vixe como a negra de pai está bonita E essa chinela bonita? A chinela O pé E a mão? Cadê a mão? Isso aí é o dedo O nariz O nariz O cabelo O cabelo está assanhado E com o vento desse, hein? Como é que não assanha? Né, papai? A orelha, cadê a orelha? Vai arrancar essa orelha Você é muito linda Fica feliz quando a gente para a praça Quando a gente está saindo da praça, não é? Na academia Quando a gente está gravando as ruas Quando a gente pega Sentindo ali a academia de saúde Na saída para a sola, né? Começa a bater em nós Senão a gente não parar Né, pai, vai? É? Oi, mãe Mamãe, mamãe Mamãe, nanã Uva, uva Uva Uvinha Uvo Uvo Roda, roda, roda Palma, palma, palma Pé Roda, roda Roda, roda Roda, roda, roda Caranguejo, peço Ó, ó, ó Pai, olha Vamos ali, ó Gato Gato Cadê o gato? Gato O gato faz como? Como é que o gato faz? Minha, ué Roda, roda Palminha Olha a palminha Aqui um dia Maria Júlia Quem vai tomar conta do meu canal é Maria Júlia Né, pai? Diga, se Deus quiser Tomara Cuscuiz 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 Que é cuscuiz? Cuscuiz 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 Vai comer o que? Fala aqui pro pessoal Que tu vai comer Carne É? 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 Faz exercício Faz exercício Aí Faz exercício Um Um Dois Três Vai Três Vai Três Agora dá as forrasinha aí Agora dança Agora dança 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 a música Dança maninha Vem aqui Vem aqui Aqui Vamos cantar agora né? Vou cantar uma música agora Vai Canta aí É a genis variedade A massa completa da cidade A genis variedade Vai Dança Cai isso foi? Caiu Caiu Tu caiu foi? Cai aí de novo Cai 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 Ó Ó Ó Ó Ali Visc Ó Ó Ó Vem se nele Pega a tu Os olhos Cadê os olhos? Fechou aí manhã? Fechou aí Fecha o olho, fecha Fecha Pra dormir Pra dormir Eita, pessoal, valeu, pessoal Abraça, abraça A gente deve dar uma voltinha aqui com Maria Júlia Pra cantar pra dormir de noite, logo cedo Senão ela vai dar trabalho não, é mais tarde de noite Não vai dormir cedo Valeu, tamo junto, herói Chega, Julinha Hoje ele até trava, eu tento segurar o celular aqui Vem, vem Vem, vem Curiosa E aí, rapaz, beleza? Curiosa é ela, viu? Não pode ver ninguém, não Vem, hein? Lud합 inéditos Vem, olha vou Vem, vem